Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Assassin's Creed Valhalla E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai dar início a DLC lá do Cerco de Paris Como que você vai acessar ela? Só você vir no seu acampamento, ele vai estar mais ou menos por aqui se eu não me engano É, aí nisso, na hora que você falar com ele, aí ele falar com essa touca aqui Aí ela vai pedir um acampamento aqui, que é essa parte que eu tô Disso vocês vão dar continuidade pra história pra ir pra Paris Eu acabei fazendo isso, só que aí eu falei, vou parar pra poder gravar pra mostrar pro pessoal Então galera, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e ativa o sininho de notificação Pra não perder nada dessa aqui, vou fazer uma cobertura completa dessa DLC, das partes E provavelmente assim como que eu fiz lá da... da Ira dos Druidas Que eu peguei essa lança aqui, deve ter alguma arma especial nessa DLC também E eu vou trazê-la pra vocês, beleza? Vamos falar aqui, vamos ver Já podemos começar o banquete? Quando você... Vejamos se essas iguarias da França têm mesmo sabor Vamos comer Como que alguém prefere cerveja a vinho? Bom dia, isso ainda me espanta Vocês, nórdicos, até podem brigar melhor que os francos Mas na bebida, nós somos invictos No meu copo, eu quero a cerveja Não é só o canal da mancha que nos separa Tem um mar inteiro de mau gosto entre nós Eu quero mostrar uma coisa Viajando pela Inglaterra, tenho colecionado espadas nas incursões e batalhas Essa eu conquistei em Hongan contra dois irmãos idiotas na Anglia Oriental É pequena, mas é minha preferida Então você viajou pelos quatro cantos desta terra até chegar em Ravenstorp Com que fim? Eu quero chamar você e outros como você Para se juntarem na glória das incursões no Rio Sena Com quem já conversou até agora? Muitos! E ao Heming Guthrum Até Ralfden Até Paris está pra ser sitiada E com isso vamos acumular uma fortuna além da imaginação de qualquer um aqui na Inglaterra Vou adivinhar quantos yaus vão com você nessas incursões e cercos na França Nenhum Eles só não conseguem ver o tamanho da riqueza que podemos pilhar O que quer de verdade toca Cada palavra que eu disse é verdade Mas tem mais uma coisa Um novo poder está surgindo na França Que tipo de poder? Os reinos francos foram aglomerados sob um único rei Carlos o Gordo Com essa força combinada Carlos começou uma marcha arrastada contra os vilarejos nórdicos de lá Ele matou meu pai E arrasou meu vilarejo Sinto muito pelo seu pai e seu vilarejo Mas nós temos os nossos problemas aqui nestas terras Com Carlos o Gordo no poder Seus problemas vão piorar Depois da campanha dele na França Ele vai vir para a Inglaterra Carlos será uma ameaça para você e seu clã As tropas dele se multiplicam a cada dia Soldados e cavalaria de verdade Não esses camponeses, saxões e limpadores de peixe daqui Se o clã do Corvo fosse oferecer ajuda O que você pediria de nós? Nosso caudilho, Siegfried Pretende cercar Paris para fazer os francos repensarem suas ações contra nós E isso vai deixar nossos drácaris abarrotados de tesouros Meus batedores corroboram as alegações da Toca e seu pessoal Mas antes eu não via razão para envolver nosso clã E agora você vê uma razão? Se o rei louco Carlos tiver ambições na Inglaterra É melhor agirmos Esse Siegfried que ela mencionou Ele reúne os nórdicos de lá Colaborar com ele pode ser nossa chance de conter esse novo rei Ou eu mesmo poderia ir até esse Carlos E se ele não quiser negociar, eu o mato Esse problema é maior do que um único rei Se matarmos um, outro vai aparecer Se algum danês da Inglaterra o matar Os francos poderiam vir ainda para nossas praias Então terei cuidado antes de matar ou fazer alianças na França Pode ser que um rei estável seja o melhor para proteger Ravenstorp Deixe-me ver a espada Eu quero examinar o refinamento Não, eu roubei e agora é minha Que seja Se você não vai me mostrar ela, eu vou ter que pegar Prepare-se, Pierre Eu te desafio a um home gag Já chega, toca Você veio aqui querendo ajuda contra essa nova ameaça dos francos E o clã do corvo responderá ao seu chamado Você vai? Você vai? Eu prometo, você não vai se arrepender Procure o Pierre depois que se preparar para a viagem E partiremos à França Obrigado É, então tá né Minha cabeça Devia ter ficado só na cerveja Toca disse para achar o Pierre quando eu puder viajar à França Marca de lobo Tomara que sua cabeça não esteja doendo como a minha Que noite Mas temos que partir para a França É Bora lá Bora lá Estou pronto Estamos na França O Cerco de Paris O Cerco de Paris E lançando um olhar de fúria para a Inglaterra Preciso impedir esse rei louco de levar a guerra mar a fora Desde já o exército dele se avolta E corvos se aglomeram sobre Paris Estamos aqui Boa fim das a França E então? Nenhum emissário chorão do rei Carlos para nos receber? Acredite, marca de lobo Você vai sentir a recepção calorosa deles em breve O rei louco deles fez isso Todos nós fizemos isso Eita porra Eita porra O bagulho está louco aqui na França Deus É isso que ele pretende levar para Ravenstorp É sim Estamos quase lá Mas não podemos dar uma volta em Paris No Dracar com as pontes dos francos no caminho Então vamos aportar Tem chão até nosso vilarejo Nós vamos a cavalo daqui Os outros vão seguir a pé Algum risco de uma emboscada? Não tão perto da água E não à noite Fez o trabalho mais do que bem Eu termino de descarregar o barco Podem ir na frente Muito obrigada, Pierre E Eivor Tenho um assunto para tratar com você Quando chegar em Melon Até lá Bom voyage Suba A viagem não é longa Como vou olhar para o Siegfried? Eu tinha que reunir aliados Ele me vê como uma futura líder Mas eu falhei até nisso Isso não é só culpa sua, Tonka E aos vivem ocupados com seus próprios problemas Ah, só quero uma cerveja forte e uma luta boa O que mais importa? Batedores francos Eles têm nos vigiado de perto ultimamente O que você acha disso, Eivor? Acho que Siegfried ainda tem trabalho a fazer Siegfried vai continuar Não restem mais francos para lutar Os batedores estão em nosso encalço Deixa eu ver esse mapa Ah, ele parece ser grande Talvez não tão grande quanto Eita Talvez não tão grande quanto O da Ira dos Druida Mas vamos lá Provavelmente vai ter partes Dessa DLC Assim como a anterior Que eu tive que Farmar Dar uma explorada no mapa Deixar um pouco as missões Principais de lado Fazer uma secundária ou outra Para farmar um pouco de Recurso Porque eu não sei como vai se desenrolar essa Mas a outra tinha uns postos comerciais Tá, tinha uns postos comerciais No qual a gente tinha que procurar Alguns itens Para fazer o posto O posto Prosperar, né Ele dar os recursos Para nós Aí a gente Fazer a cidade de Dublin Evoluir, né Vamos ver Como essa vai desenrolar Se vai ter alguma coisa parecida Toca, você voltou Tudo correu bem, imagino Os outros que você trouxe Estão a caminho Preciso ver o Siegfried Claro Bom, você vai achar ele No lugar de sempre Ah, sim Ele deve estar no cemitério Olhando a névoa matinal É onde ele começa Quase todas as manhãs Por aqui Nosso cemitério Sim, Rick Meu pai descansa aqui Junto dos outros Vamos em frente Tem algo neste lugar Que transmite calma É uma terra linda Ou ao menos seria Se não estivesse cheia de francos Lá está Siegfried Lá na frente Talvez o meu retorno Com tão poucos aliados Não o agrede Não vou descansar, meu irmão Estamos quase lá A sua honra será redimida Eu juro Olha o alça ali atrás Passando Segfried Você veio Marca de lobo Ótimo Você sabia que era eu Pierre me deixou a par Nos fortalecer Soube que seu machado Também não descansa Sim, eu matei muitos Em campo aberto E com honra Como é a vontade De Odin É como fazemos Mas eles não Os francos tiraram Nosso Yao Sinirik Da cama E o estriparam Como se fosse um covarde Eles nem o enterraram Só o jogaram Para ser comido Pelos bichos Eu fiz esse monte Mortuário Para ele Você quer que eu lute Ao seu lado Contra esses francos Não tem lado nenhum Só uma dívida De sangue E vingança E Helheim Para quem eu corto Com meu machado Que perigo Esses francos Representam O que eles querem Não é fácil De entender Eles nos querem Mortos e desonrados Como Sinirik Mas vou ensinar A eles O que é honra Agora Vamos comer E eu explicarei Meus planos Para Paris Esse é Vidar Nunca vi um animal Mais nobre Que ele O Deus da Vingança É um belo nome Muitos francos Perderam a vida Debaixo dos cascos De ferro dele Ele os odeia Quase tanto Quanto eu Você colocou Uma estatueta No túmulo de Sinirik Sinirik ganhou Ela de mim Em um home gang Quando éramos crianças É Eike Tirnirik Vigia o salão de Odin Em Valhalla Ele estava segurando Ela quando o achei Foi só assim Que eu o reconheci Depois do que Os animais fizeram O que é Tá, chegamos. Nossa incursão será a maior desde aquela em que Ragnar pilhou Paris e levou trácaris cheios de prata ao rei Érico. Vamos encher nossos baús de prata e nossos canecos com hidromel. Sangue e glória. Gol! Isso não é só pela prata, toca. Ele odeia ser incomodado quando come. Mas sabe, Ragnar voltou de Paris com algo além da prata. Algo além da prata? O que era? Espadas? Joias preciosas? Vinho? Histórias de um santo falecido defendendo Paris. Érico ficou espantado, libertou os cristãos e executou os guerreiros. Verdade? Isso não soa glorioso. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Matem os heredas. Tragam a cabeça de Sigfred e daquele também. Deixem o moçoilo vivo para ser testemunha. O que? Berspo Engelwin. Ah, esta é uma boa noite. Oh merda. Esse lugar é altamente protegido. Alto lá. Os cavalos têm uma vantagem, mas vai ser pouco para eles. Meu Deus. Desça daí. Desça daí, rapaz. Desça daí. Cadê o resto? Onde Engelwin se meteu? Sigfred, espere! O que foi que ele te disse? Toca. Cuide dos feridos e encontre os vigias. Eles deviam ter nos avisado do ataque. Então. Falei que ele não gostava de ser incomodado enquanto come. O soldado tinha que ser interrogado vivo. Força no coração. Juízo na cabeça. Ah, gostei dessa. Aonde Sigfred está indo? Diria que foi procurar aquele bispo, Engelwin. Ele o odeia mais do que todos. Foi ele quem matou o senhor Rick. Sim, seu pai e irmão de guerra dele. Sinto muito, Toca. Nada mudou. Aliás, os ataques estão cada vez mais frequentes. Como está... Handfe tinha razão. Eu preciso dar um pin nisso antes que chegue a Ravensthorpe. A não ser que convença o rei deles a se render, você vai ter que matar todos os soldados na França. Se ocuparmos Paris, muitos soldados dele vão morrer. Carlos sabe disso. Essa ameaça vai obrigar ele a negociar. Aquele covarde desleal nunca vai querer te ver. E a palavra dele nem vale nada. É melhor matá-lo. O problema é maior do que um único rei, Toca. Preciso falar com ele. É o que o meu clã espera. Você pode ter razão. Mas no fim, não sou eu quem você precisa convencer. Se matar Engelwin, talvez Siegfried aceite te ajudar a encontrar Carlos. Já está pensando como Yao toca. Em duas ocasiões, batedores seguiram Engelwin até os cortiços ao sul de Paris. Pode se preparar. É lá que Siegfried está. Vou encontrar Siegfried lá e voltar quando Engelwin estiver morto. Daí acharemos Carlos. Bom, foi uma bela de uma chegada a Paris, né? Já ganhamos uma montaria. O que é isso aqui? Manto do Viagem Franco. Ué? De Viagem Franco. Pá, pá, pá. Acho que já apareceu uma... Ah não, é só no Cavalinho que troca, né? Vamos ver o que esse cara queria. Pierre, qual a explicação disso? Temos um interesse comum. Você em resistir aos legalistas da França que odeiam nórdicos e eu em ser pago. Não parece ter relação entre eles. Estou trabalhando para um bando rebelde de homens e mulheres da França cansados do caos do reinado de Carlos. Não é muita gente. Poucos são tolos a ponto de se opor às forças bem equipadas dos legalistas. Você não acredita na causa deles? Eu não, mas eles sim. É aí que entra a sua parte. Ajude eles e você terá uma recompensa generosa em troca. É estranho você os apoiar se acredita que a causa deles não tem futuro. Que tipo de monstro eu seria se despedaçasse a esperança que eles têm no coração? Enfim, tem um lucro a ser ganho. E só os tolos deixar. Como posso ajudar? Me mostre o que está disp... Missões rebeldes é possível uma missão ativa por vez. Também diz que o que está pela França os maiores rebeldes só ajudavam a somar para outros agentes rebeldes. Aliás, na missão tem companhia de aliantes rebeldes podendo escolher entre um grupo focado em combate ou à distância. Espera não aproveitar. no local da missão conto. Tá. Assim que sucesso ele deverá retornar a PR ou a um dos seus agentes dele para encerrar a missão. Levantando o acampamento. Tá. Não, vai parar. Vamos pegar essa daqui. Ah, tá. Inicia a missão. O que você tem aí? Tem que iniciar aqui. Levantar o acampamento. Ajude-se. Então, abre o mar para ver outros locais. Cadê? Deixa eu ver. Será que é ali? Temos uma missão. Eu vou ficar. Tempo é um luxo. Tá. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada. Uma carta. Vamos ler. Tá. Então, beleza. Temos até os cortiços de Paris. Temos aqui um mistério. Levantando o acampamento. Aliados rebeldes vivos. Meu sabre. Se o Fred fizer o que pretende, não vai sobrar um frango nessas colinas até o inverno. Ele odeia os francos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou fazer... Ah, não. Peraí. Primeiro a missão, porque ela está mais próxima. Então, galera, eu vou chegar ali na missão. Eu vou dar um pulo até lá. Na hora que eu estiver chegando próximo de lá, eu volto aqui com o vídeo. Beleza? Já volto. Bom, chegamos aqui, galera. Estamos chegando próximo aqui da missão. Já viram nós? Não tem problema. Vamos chegar na panca. Ah, filha da mãe. Vai querer tacar a bomba. Toma. Eita, pega. Esses são aliados. Tentando sentar a porrada. Xinga na minha língua, rapaz. Toma. Cadê o resto? Vem. Vem, filho. Vem. Corre não. Corre não. Corre. Ih, é um besteiro. Foi. Missão bem sucedida. O que é isso aqui? Ah. Você concluiu uma missão e ganhou infâmia entre os rebeldes. Cada vez que você subir infâmia, melhorias, armaduras, runas e ornamentos são desbloqueados. Visite PR para ver a nova coleção de itens disponíveis. Beleza, creusa. Volte para o Pierre. Eita. Tá, pera aí. Antes de eu voltar para o Pierre. Vou para o Marruna. Deixa eu procurar aqui porque eu estou vendo que tem tesouro aqui embaixo. Eu vou saquear aqui, galera. Para que eu conseguir aqui, eu já volto aqui com vocês, beleza? Rapidão. Vamos ver se ficar farmando. Isso aqui ele libera alguma coisa. Se tem alguma vantagem. O que é? Pare com esse miado infernal ou eu juro que tem jogo num ensopado. Acho que ele não gostou muito do gato não. Perfeito, Eivor. Beleza. Beleza. Recompensa. Aliado. Subtotal. Tá, 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 tá. Não achei que você fosse amante. E não sou. Um dos rebeldes pegou ele durante uma missão. O idiota quase perdeu a vida. Animais têm um coração verdadeiro. Esse gato vai ser um companheiro fiel até o fim da vida. Duvido. Felinos são capciosos, astutos. Seguem seus próprios interesses. Assim como eu. Depois que ele encher a barriga de comida e bebida, revejo um sumiço caprichado. Falando em sumiços. Os legalistas perderam gente. Nossas missões estão indo bem. Está criando sentimento pela causa? Estamos causando uma pequena mudança, mas não basta. E tanto faz também. Desde que a gente... O que gostaria de fazer? Como vai acabar? Tá, tem... Tem Roupets. Conceito de denários que pode ser usado para comprar melhoria, armadura, runa, papapá. Beleza. Alcool em... Beleza. Isso aqui a gente sabia. Suplemento de campo. Aceitando a sola. Revolta todas as suas flechas. Adiciona um remédio especialista em ataque a drone esquadrão. Melhora dois. O que é que é isso aqui? Calças de ceifador. Não é bonito não. Tá. O que eu posso fazer aqui? Guerreiro. Vamos pôr isso aqui? Vamos pôr isso aqui? Esse cara vai à distância. Beleza. Isso é tudo por... Duzentos, 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 cento e cinquenta. Ah. Vamos pôr isso aqui aqui. Gostei de sair daqui. Com essa missão solo. Chegou a... Tá. Isso aqui parece que vai dar mais coisa. Temos aqui um ferreiro. O que você procura? Posso ver isso? O que esse ferreiro aqui tem? Rebaixar, alterar a aparência. É igual lá do Ravenstorp. Beleza. Acho que eu não tinha nada pra melhorar. Seu nome... Eu não tinha nada. O que é isso? Não que eu me lembre agora de cabeça. Pena aí. Tá. Então o ferreiro é esse. Do lado ali do menininho. Mas agora vamos focar na... Ah, tá aqui do lado, velho. Tá pertinho esse daqui, galera. Eu vou correr ali. Eu vou correr ali. E já volto. Bom, galera. Estamos chegando aqui. Aí é quanto corpo, velho. E deve ser um campo de batalha. Só pode. Eu não posso nem correr aqui. Corrindo aqui. Então... Deixa eu pegar esses emané aqui. Desce daí, filho. Rapaz, o bagulho foi louco aqui, pelo jeito. Eu vou entrar aqui e matar todo o esquadrão. Ah, deu certo o sofre não. Vamos na pancada ali é mesmo. Gostei dessa finalização, hein. Essa é a mesma daquela outra. Vem. Nossa... Nossa... B****! Por favor, senta-nos! Vem o descoberto, vale! Siga o meu comando! Tinha uns tesouros aqui, se eu não me engano, aí, ali ó, tem aqui... Onde é? Você é um pobre! Oxi! Da onde? Cadê esse besta? Vem cá, gordão! Vem cá! Morreu! Certo! Partiu! Ele deu! Ei! Que recalha! Alguém passou por aqui. Uma carta e um mapa. Os ladrões deixaram pistas. Eles roubaram uma espada Ulfbert. Se os rumores forem verdade, sua lâmina é de aço de crisol. Pode valer a pena procurar. Hum, então temos uma espada boa aqui, ó. Que linda! Sempre uma filha. E minha. Só minha. Valeu a pena. Ah! Essa espada que nós roubamos. Esses homens e eu. Meus caros amigos. Irmãos. Compatriotas. Uma espada Ulfbert. Feita com aço de crisol. Eu nunca vi uma tão de perto. Não há praticamente nenhum preço digno dessa espada. Se você empunhasse essa espada, a entenderia. Se quiser... Olhe pra mim. Olhe bem. Eu pareço com esses homens. Estou olhando e vendo. Eu... Não. Eu matei meus irmãos. Tenho que... Eles se foram. E você não merece perdão por ter traído seus irmãos. Deixe a lâmina. Vai. Os homens, irmãos, compatriotas. Tudo por uma espada. Uma bela arma. Acho que eu não bebo de lixo. É. 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 O que eu queria fazer? É. 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 melhor ainda. Tá. Vamos recuperar. Mas eu vou fazer depois. Mas eu vou fazer depois. Vamos agora. Na missão do... Do carinha lá, né. Vou fazer um teleporte pra lá de novo. Tá. Vamos lá. É ali embaixo. Vamos pegar uma coisinha aqui, né. Olha o material. Ué. Agora morreu. Chegamos aqui a Paris. Pua. Vamos lá. Tem uma torre de sincronização ali. Tem uns segredos ali. Uns tesouros. Pá, 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 pá. Matura. É. 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 Encontre e fale com Siegfried. Ah, aqui tem um negócio de cavalinho. Espera aí. Deixa eu só ver um negócio, galera. Parece que eu ganhei um urso. É isso mesmo, né? A hora que eu vim pra cá. Fala, fi. Deixa eu ver. Olha. Uma rena com flor. O que é isso? Um urso maior. Disponível pra comprar o cavalo. Um cavalo negro. Cavalo com asa. Esse lobo aqui. Tsunê. Aviário. Águia da cabeça branca. É. O maior mais top. Então é isso aí. Treinamento? Vai ter alguma coisa? Vai ter nada. Pouca coisa de treinamento que nós temos nisso aqui. Tem muita coisa, não. Ah, eu vou... Correndo porque agora o cavalinho não vai poder. Olha a França, velho. Oxi. Eu acho que o último vídeo que teve no canal do Assassin's Creed. Foi do Unity, se eu não me engano, que eu tava... Já zerei, né? Eu... Tava explorando o mapa. Fazendo umas missão lá de clube. Foi do Unity, se eu não me engano. Foi o último... Ué, cadê? O último vídeo do canal. E ele se passa na França também, né? Então... Essa DLC vai... Casar bem. Com o tema. Se bem que tá... Bem distante os tempos, né? Ó, Paris aqui é... Ah, tem mais pra lá. Tô vendo. Falei, mas que coisa só isso aqui? Ué? Ué? Tá. Mapa atualizado. Ele tá pra trás ali? Eu já passei ele? Oxi. Que loucura, velho. O underneath da sauc Infos do jogo, vai descontrolar Luciano. suck O Ne hecho, 유 moyal. Ele tá no outro lado. Vamos por aqui ó, ó. O monte de Barraquinhas véi! Me ajude... Seja Meus Olhos... Ele deve estar por aca Eu vou tentar Mas é isso mesmo Tem um monte de rato ali Ô Seagrified Não posso ir por aqui Ah, tá de brincadeira, eu tinha que vir aqui do lado Bando de rato não pode ser danificado nem morto Espantos atacando o consulado Eles podem fugir para grandes bueiros Cubra essas... Espantos... O olho de Odin Tá E aí E aí Tá Aqui nada, deixa eu pegar esse baú aqui, Fih. Fala, Fih. Fala, Fih. Fih, Fih. Fih, é o do... 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 Fih... Fih, é o do... 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 A chave tem um crucifixo cristão em relevo na base. É de uma igreja. Beleza. Se esconde, se esconde, se esconde. Voltar para cima. Estes inundados. Vamos ver. Um inscrivão sabe a senha para entrar na igreja. Ele está no distrito da peste. É melhor que não me vejam. Nunca pousa a te ajudar. Alcançando, chegou na margem de infiltração. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos 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 ver o que tem aqui. Oh, era com o tempo a missão. Não sabia não. Tá, chefe da cripta Eu vou te encontrar com o Engelwyn, daí você pode ir embora, diga o que devo fazer Você precisa de uma túnica, eles não vão te deixar entrar sem uma túnica especial, depois você desce... Me dê a sua túnica Minha túnica? Eles me deram uma, mas eu não vesti Eu vou achar a túnica e tomar seu lugar, melhor você ir embora, hein? Sim, sim, tem razão, vou assim que acalmar os meus nervos Não, isso não pode estar certo, o Bispo Engelwyn não falou nada disso Seja lá o que for essa delivrança, é macabro Deve ser a túnica de que preciso Tá, a túnica Cadê? Dá pra assistir também? Beleza, tamo aqui Agora Deixa eu descer aqui, vamos ver se dá Pra fazer Preciso encontrar o Bispo Engelwyn, você sabe onde ele está? Se você veio querendo a delivrança, a filha é longa Meu irmão está a honras lá em cima esperando... Tá Deixa eu ver, eu seria o próximo, né? Preciso dizer Tá, eu acho que é aqui Veja o que já se preparou para o ritual Pegue esta chave Prepare seu coração E só depois disso Entre por esta porta O Bispo está esperando Boas-vindas, viajantes Seus olhos estão vendados, mas você me vê A justiça e a inocência são cegas Mas elas é que concebem clareza Encontre-as Ilumine o caminho E veja os tesouros de Deus Deus é luz E nele não há escuridão alguma O caminho através das trevas até sua delivrança Se esclarece à luz de Deus É um enigma O caminho para a delivrança Quer dizer, Engelwyn Essa foi uma A freira disse luzes Deve haver mais uma A segunda Justiça e a inocência iluminam o caminho Nós somos erros sem elas Você saiu nu do ventre da sua mãe E nu você partirá Pois entre aqui agora Nu e só É sempre assim Deliverança Ou morte Outra alma para o dia do juízo Todos os teus julgamentos são justos Esse disfarce pode não ser convincente de perto Melhor é manter distância dos quartas Prepare-se Quando você vai estar dentro de todo o bolo Não será nem mentira Nem duplicidade Quando for hora Apresenta o dióculo na entrada Do aposento Até que o ritual Haverá guardas Parente sua obediência Será pedido que você remova Sua cunha Exponde-se completamente Ante de Deus E seu servo sagrado Ajoelhe-se na água Do ritual Para você depois Tá É sempre assim Deliverança Ou morte Outra alma para o dia do juízo Todos os teus julgamentos são justos Falando Isso não é mera cobiça Engwin quer patrocinar uma guerra Só aqueles que conhecem a Deus Entendem o medo Para conhecer a Deus Temos que sofrer Você deve entrar na piscina Não podemos começar sem sua purificação pela água Venha Venha Você sabe por que está aqui Criança Sim Eu escolhi você para uma honrada missão Mas essa dádiva é só o começo O que faremos agora não será agradável Lembre-se Do que disse o senhor E muito se lhe confiou Muito mais se lhe pedirá Sim, eu me lembro Os outros se mostraram incapazes Como você testemunhou Espero que você se saia melhor Eu vou Sua confiança te enaltece Depois de começarmos Não podemos parar Não escutarei seus gritos A sua alma depende disso O demônio não resistirá à dor Então resista Está me entendendo? Sim Eu entendo Pode ser que na dor Haja um prazer delicioso É a misericórdia Concedida a nós por Deus Para nos ajudar em nossa luta Agora Comece a se preparar Tire a roupa E não saia da piscina Até que o permita Eu devo me despir? Não se preocupe com o despudor Meus guardas irão embora Assim que concordar Estaremos a sós para o ritual Tudo bem Guardas Nos deixem Muito bom Você fez a escolha certa E agora nós vamos começar Aceita essa oferenda voluntária O Senhor Eu suplico a ti Foi O Senhor E os guardas saíram E os guardas saíram E os guardas saíram E os guardas saíram Ele tinha uma chave e um brasão estranho com ele. Melhor eu achar uma saída rápida antes que o encontrem. Foi daqui que eu vim. A mente do bispo estava atormentada por uma estranheza que não entendo. Ele tinha um brasão e um hotel uma fortuna imensa. Engel ensinaria bem em uma incursão. Esse sim estranho deve ter algum significado. Cara, quanta coisa. Esse cara estava juntando um... Olha. Diários. Ele parecia estar em guerra com os próprios pensamentos. Esse aqui. É uma foice. Que inesperado. Uma foice. Esta carta foi escrita para Carlos e fala sobre o ataque em Melo. Ela seria enviada esta noite para um bordel na taberna. O rei deve estar lá agora. Beleza, então. Cara, eu ganhei uma foice. Deixa eu ver isso aqui. Espera aí. Foice cerimonial. Cadê? Cadê? Aqui. Foice da revolta. Tropeça não, Igor. Tropeça não. Vai estar aqui embaixo. Na taberna. Não. É aqui mesmo? Acho que é. Aqui em cima, né? Ali. Deixa eu só ver que eu ganhei um pontinho aqui. Será que dá para upar? Sozinho. Daí, ó. Que merda. Deixa eu ver. Ah, tá, tá. Ali embaixo, né? Ah, foi aquela... Vixe, os guardas vão me encrencar comigo. Não vão encrencar ou não? Eu desci aqui, né? Aqui é a esquerda, se não me engano. Isso. Aquela porta está... Quem é você? Tenho um recado do bispo Engelwin para o rei. Ele mandou o recado? E por acaso mandou junto a senha também? Tenho uma mensagem urgente para o rei. Se ele não a receber, farei questão de dizer ao bispo o que e quem me impediu. Você deve ser um dos espirões normandos dele. Ouvi falar de algum tumulto. Agora é achar o rei. Beleza. Uma carta... Com os nomes. Acho que tudo quanto é lugar aqui tem alguém chorando, meu. Deixa eu pegar aqui esses tesouros, né? Tem que ser para cá então, né? Tem nada aqui, velho. Não é possível. Será que é aqui na frente? Sim, sagrada rainha. Você é pecadora e santa. Minha confessora e minha... Minha confessora e minha... Que não quer ir? Calma e minha... Tem que ser bem? O que você é, outro Diablo? Não sou seu inimigo, ainda. Sou o Eivor, dupla do Corvo da Inglaterra. Ah, em carne e osso. É normando pela sua aparência. Por que veio me incomodar? Onde estão os guardas? Nenhum guarda vai vir aqui. Seu bispo também não vai se juntar a nós. Engelwin, você me fez um favor, normando. Ainda que você não saiba, aquele bispo era um chato desgraçado. O que é que você quer? Seus soldados atacam vilarejos nórdicos e as agressões ficam mais comuns a cada dia. Você cria guerra entre nós e Sem Causa. Sem Causa. Esta é a minha terra. Um reino firmado por Deus. Vocês são demônios invasores. Uma escória que eu devo expurgar. A minha causa é a de Deus. Você reivindica sua causa por seu Deus. Nós reivindicamos pela força. Seja como for, sua reivindicação só vale nesta terra. Começo a te compreender, Diablo. Você não quer saber da França. Você quer clemência para a Inglaterra e para si. Eu quero que você fique na sua terra. Você mata para abrir caminho até as terras de Oltran. E ainda quer negociar para que eu não te expulse. Eu sou um rei. Você é um invasor ímpio. Quem é você para barganhar comigo? Esse cara vai morrer. Eu sou quem já poderia ter te matado. E ainda não matou. Quem sabe isso seja oportuno. O que você acha? Vai funcionar? Hum, talvez funcione. Eu tenho uma certa demanda. Caso a conclua, eu estarei mais disposto para pensar na sua... proposta. Um acordo dentro de outro. Típico de um rei. Que tarefa seria? Minha rainha. Ricarda. Foi levada de mim. Eu quero ela de volta. E eu vou ter que encontrá-la. Meus espiões disseram que ela foi levada por gente de uma facção fanática da igreja. Não sei de mais nada. Você não parece muito incomodado com o sumiço dela. O casamento dos reis costuma ser mais política do que o coração. Seja como for, duvido que ela esteja em perigo. E saiba que eu quero ela de volta. Sam e salva. Se eu fizer isso, você vai deixar a Inglaterra em paz. Paz? Que palavra estranha na boca de um invasor. Mas você está presumindo demais. Faça isso. E você terá merecido um lugar na mesa de negociação. Nada mais. Quando nos revermos, sua rainha estará junto para falar das suas ambições na Inglaterra. Será como diz, Diablo. Pela vontade de Deus. Agora, se me dar licença. Então, beleza. Agora eu tenho que ir lá... Por que você doida que está chorando? Agora eu tenho que ir lá em... Melun. Para conversar com a Touka. E aí a gente termina o primeiro arco. Aí estamos em Melun. A Touka lá em cima. Não é certo. Eles desonraram nossos irmãos. Segue Fred e fará com os seus prantos. Vamos apertar. Irmão. Tá. Aí ó. O cara tentou invadir a série dos assassinos ocultos. Eu vou investigar isso aí. Marca de lobo. Você demorou demais. Tivemos um revés. Engel Wynn está morto. Mas tem algo doentio nesses francos que eu não entendo. Isso é muito bom. É como eu falei. Entende agora por que é inútil tentar um acordo com eles? Mas é preciso. Achei nele uma informação que me levou ao rei. Carlos e eu chegamos ao início de uma tratativa. Você se encontrou com o rei deles. Vai ser meu inimigo agora? Touka não me traz ninguém além de você. E agora você me desafia. Eu te disse porque eu vim aqui. Você não é meu Yao, Sigfred. Não preciso da sua permissão para Xer. Veja bem como fala, Marca de Lobo. Este é o meu clã. Enquanto você estava por aí fazendo acordos, nós fomos atacados. Por quê? O que aconteceu? Você vai entender com o que pretende fazer. Égua, Touka vai te mostrar. Eu vou planejar nossa vingança. Vamos lá no necrotério? Vou acelerar aqui porque ela está muito lenta. Os doentes estão ficando aqui. Uma carta. Vamos, meu filho. Então, fica aí. Deve estar bloqueado do outro lado. Olhe. Não foram espadas e nem animais que fizeram essas feridas. Foram os frangos. Como você disse, tem algo doentio neles. Não existe honra nenhuma no que fazem. Eles eram meus amigos. Já vi isso acontecer antes. As pessoas desaparecerem e, quando ressurgem, elas estão assim. Toca, preciso da sua ajuda. Carlos me pediu para achar a rainha dele. Assim, essa coisa doentia não vai chegar à Inglaterra. A rainha estava em Evro ontem, acompanhada por padres. Você vai... Acha que fico só bebendo vinho e me deitando com homens belos e mulheres lindas? Merde. Eu tenho olhos na França toda. E eles veem muitas coisas. E tenho que cuidar de algumas dessas coisas. Quando você tiver tempo, Evro, venha me ver. Tenho mais trabalho para você. Siegfried tem razão, Marca de Lobo. Mesmo com essa prova da covardia dos francos na sua frente, você ainda quer barganhar com eles. Eu não vou contrariar o meu tio. Desculpa. Não posso te ajudar com isso. Você está certa. Seu dever é para com o seu clã, Tocca. O meu dever é com o meu. Por isso, estou na França. Eu vou sozinho para Evro. Quando você terminar em Evro, nos encontre no acampamento a oeste de Paris. Temos que preparar o cerco. Para que os soldados do Carlos não pisem na Inglaterra, preciso achar a rainha. Ela foi vista com padres em Evré. É aonde devo ir. Bom, terminamos aqui essa primeira participação na França. Conseguimos fazer algumas missões. Teve umas missões de rebeldes que foram introduzidas para a França agora. Conseguimos matar já o primeiro alvo. Nossa, quatro missões aqui, velho. O que é isso? Quatro missões e mais... Vixe. Meu chapéu. Ocultos. Nossa, quanta missão que liberou assim... Meu chapéu. E mais uma aqui, ó. A rainha desaparecida lá para cima. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Para você não perder nenhum conteúdo do canal. Nem as próximas partes que vai ter da DLC. Mostrando o resto que vai ser. Eu estou pensando em fazer um vídeo. Só explorando o mapa. Abrir isso aqui tudo, sabe? Liberar todos os pontos aqui de viagem rápida. Fazer essas missões. Fazendo essas missãozinhas rebeldes rapidinho. Só para ganhar level. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.